Esse é o PH Shake, o maestro do moleque Eu vou te botar, sem devagar, botar sem machucar Ô moleque, tu tá tarada, vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no ar Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no ar Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Vem na via, vem que eu vou te botar Eu vou botar, sem devagar, botar, botar sem machucar Batat 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 bat Seja do frio ou do calor, ela não quer saber de nada Esse aqui é o de Tritado, já é pequeno, nem precisa falar que verdade Quem tá passando é a tua parte do gordão É a tropa do gordão, caralho Aplausos